Olá, eu sou Hernani Matos e quero convidar você a se inscrever no canal do meu parceiro Glauber do Ouro. Além de ser parceiro, também um grande cantor, locutor, produtor, esse cara é fera. Então se inscreve, também clica no sininho e acompanha, porque tá sempre vindo coisa boa por aí, tá bom? Deus abençoe você e se inscreva no canal Glauber do Ouro, sempre tem conteúdo que vale ouro. Grande abraço.